Olá, família CB Vida! Eu me chamo Luziane e agora eu vou te deixar por dentro de tudo que acontecerá em nossa casa. Seja bem-vinda a mais um de The News! O meu recado agora é para você que deseja se conectar com o nosso pai. Do dia 14 ao dia 16 de junho acontecerá o nosso Reset, o momento onde Deus fala aos nossos corações, milagres acontecem e gerações são transformadas. Venha estar conosco, reserve esse tempo para ter um encontro a sós com o seu pai. O melhor dia da sua semana está chegando, domingo! E esse domingo será ainda mais especial com a chegada do Reset e também o nosso batismo. Nós queremos te lembrar que nesse domingo não haverá culto de celebração pela manhã, apenas às 18h30, que acontecerá também com o nosso batismo. Convide seus amigos e seus familiares e venha estar conosco nesse ambiente de fé e milagre. Quer conhecer um pouquinho mais da nossa história, se conectar com os ministérios e saber como você pode contribuir com o crescimento do reino de Deus? Sexta-feira, dia 21 de junho, nós teremos o Bem-vindo à Casa. Acontecerá aqui em nossa casa às 19h. Reserve esse momento especial na sua agenda e venha estar conosco. E o meu recado agora é para você, mulher. Está chegando a nossa noite TPM, Tempo para as Mulheres. Uma noite onde nós nos conectamos e aprendemos mais do pai. Juntamente com o time de pastoras da CB Vida, nós estamos preparando um ambiente incrível para você desfrutar da presença do pai e conhecer mais dele. Então anota aí na sua agenda. Será no sábado, dia 22 de junho, às 19h. Te esperamos! O discipulado é uma parte fundamental na vida de todo cristão. Dá só uma olhadinha nessas fotos. E se você também quer ser discipulado, procure o seu líder de IGC e viva você também essa experiência transformadora e incrível. Você sabia que nós temos uma equipe preparada para te atender em todas as áreas? Auxílio espiritual, suporte e assistência caso você precise. Entre em contato conosco através da Central Vida ou nos procure em nosso balcão de informações. Ficaremos felizes em poder te ajudar. Nas redes sociais vocês ficam por dentro de tudo o que acontece em nossa casa. Estamos em todas as plataformas como CB Vida.Oficial. Lembrando que nós amamos quando vocês curtem, compartilham e comentam os nossos conteúdos. Isso faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e o reino de Deus também. Ah, e eu quero te lembrar que agora os nossos testemunhos eles são gravados. Você pode apontar a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo na tela e já fazer a sua inscrição ou nos procurar através da Central Vida. Lembre-se, o seu testemunho pode edificar e transformar uma vida. E agora fique com o testemunho que vai impactar a sua vida. Olá, meu nome é Vanessa. Meu nome é Eli. A gente veio hoje contar o nosso testemunho de um projeto pessoal que a gente tinha. Eu particularmente comecei o meu passo de fé para Deus me dar uma resposta sobre um projeto que eu tinha. O meu nome estava planejando, que era a compra de um consultório odontológico com um parceiro, um amigo meu muito querido. E eu comecei o passo de fé para Deus me mostrar se era aquilo mesmo, porque era uma dívida muito grande que eu estaria prestes a fazer, na qual eu não tinha condições naquele momento. Mas eu sabia que se eu fosse da vontade de Deus, Ele iria abrir as portas de alguma forma para eu conseguir entrar nesse negócio. E o que foi que aconteceu? Deus fechou todas as portas. Não era o momento ainda e eu não consegui mais sentir paz naquele negócio. Eu não conseguia mais dormir e sentir paz de estar nesse projeto. E foi quando Deus fechou todas as portas e me trouxe uma nova história, né? E me mostrou um novo caminho que eu deveria seguir, que foi ao lado da Emily, né? A gente foi muito do nada, né? Para a gente pode ser do nada, mas para Deus já estava tudo planejado na nossa vida. E no meu último passo de fé, no dia 25 de abril, eu vim para finalizar meu passo de fé já com meu coração tranquilo com as respostas que Deus tinha me mostrado, né? Ele já tinha mostrado várias respostas que não era para eu fazer esse projeto. E eu nunca vim para o passo de fé com a Emily nesse dia. Eu chamei ela, né? Eu disse, amiga, tu vai para o passo de fé? Ela disse, eu vou. Bora sentar lá comigo, né? Aí a gente ficou nós dois. A gente se encontra lá. A gente se encontra lá. E a gente foi, né? Cheguei lá. Algumas horas antes de ir ao culto, eu tinha recebido uma mensagem num grupo falando sobre um consultório para alugar. E nesse dia, quando eu fui enviar a mensagem, eu estava sem internet. E quando eu enviei perguntando valores e se ainda estava disponível, o meu celular desconectou do wi-fi. Peguei e fui para a igreja. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu disse, cara, que consultório lindo, né? Aí quando a Emily chegou, né? Eu falei, Emily, a gente estava lá no culto. O pastor já estava falando sobre projetos, sobre... O pastor Marquinhos estava falando sobre o quanto Deus iria prover nas nossas vidas. Aí eu peguei e disse, Emily, liga o teu roteador para mim. A Emily ligou o roteador dela. Quando ela ligou, a mensagem enviou para a moça, dona do consultório. E, tipo assim, em menos de um minuto, ela já respondeu falando valores. Enviou as fotos do consultório. O consultório, assim, lindo, do jeito que a gente sempre sonhou. E com o preço que caberia no nosso bolso. Só que, naquele momento, né? A gente ainda não tinha condições, mesmo assim. Porque a gente estava simplesmente lisa. A gente não tinha de onde tirar esse dinheiro para a gente começar esse projeto. Eu sei que quando ela mandou a mensagem, eu olhei para a Emily e disse... Eu disse, amiga, né? Tem coragem? Foi isso, né? Foi, assim, de Deus mesmo, né? Que a gente acha que é do nada, mas Deus já tem tudo escrito. Então, assim, eu não... Eu não tinha esse plano dentro do meu coração agora. Eu sabia que era um sonho distante da minha realidade. Então, não era algo que eu planejava. Eu estava fazendo outros planos e estava fazendo passo de fé por esses sonhos. Então, assim, Deus deu um reviravolsa. Me mostrou que aquilo não era para mim naquele momento. E eu acredito muito que esse sonho que se realizou agora, que se concretizou agora, é o que vai me motivar a realizar os próximos sonhos, né? Tanto para mim, quanto para a minha família e para quem eu amo. Foi muito de Deus. A gente estava nesse dia no passo de fé. No outro dia, a gente agendou para ir ver o consultório pessoalmente. E fechamos no mesmo dia. Não tínhamos dinheiro. A gente foi com cara e com coragem. Na fé mesmo. Então, chegando lá, a gente falou com a moça. E aí, a gente conseguiu o dinheiro lá mesmo. Eu falei com algumas pessoas, a cubanesa também. E lá mesmo, a gente já fechou e é isso. E a gente começou a se movimentar. Mesmo sem ter aquelas condições, né? Mas Deus proveu. E é isso que o culto falava muito nesse dia. Que Deus iria prover e iria abrir as portas para a gente construir nossos sonhos. E foi isso. Deus. Deus em todos os detalhes. E a gente tinha certeza. Eu entreguei nas mãos de Deus. Eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. E no momento lá que a gente estava no consultório, a gente conseguiu o dinheiro que a gente precisava para dar de entrada, né? Para a gente conseguir colocar os nossos materiais lá. E no mesmo dia, eu já fui demitida do meu antigo trabalho. Eu já iria... Eu ia pedir demissão. Eu já iria pedir demissão. Só que Deus não... Ele foi lá e foi um pouco mais rápido do que eu. Ele pegou e... Para ter certeza que o negócio era abençoado por ele, ele foi lá. E as pessoas da empresa me deram as minhas contas sem eu precisar pedir. Então, ali naquele momento que eu fui demitida da empresa, eu tinha certeza que era Deus já se movimentando e confirmando que aquele projeto, aquele sonho que a gente tinha, era abençoado por ele. Continue no passo de pé de vocês, que eu tenho certeza que se você está fazendo isso de coração, com muita fé, Deus irá te honrar do mesmo jeito que ele honrou a gente. Enquanto você menos esperar, vai acontecer.